O assunto agora é o coronavírus. O Paraná registrou hoje mais 1.135 casos da covid-19 e 14 mortes pela doença. Com isso, o Paraná passa a marca dos 200 mil casos confirmados, incluindo 2.090 pessoas que não moram no estado, mas foram notificadas aqui. Um total de 4.937 pessoas não resistiram e morreram por conta da infecção. Laranjal, no centro do estado, é a única cidade que não tem moradores infectados. Curitiba acumula 40.128 casos, Londrina 12.154, Maringá 9.241, em Cascavel o número de infectados passou dos 8.600, Foz do Iguaçu tem 7.900, Ponta Grossa 5.299, Paranaguá está com 4.545 casos. Em Araucária, quase 4.400 moradores já testaram positivo para a doença. São José dos Pinhais tem 4.374 e Toledo está com 4.026 casos. Tem notícia boa. Hoje, a Prefeitura de Campo Largo anunciou que pela primeira vez após 19 semanas, nenhum morador da cidade morreu por causa da Covid-19. A cidade da região metropolitana da capital também informou que o número de casos novos reduziu pela nona semana consecutiva. O município acumula 3.351 casos confirmados da doença e 86 óbitos. O número de pacientes recuperados chegou a 95%. Pronto.